Atenção para a chamada que vai começar Lá, 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 lá Tudo de novo, o céu está no ar Chama, chama, chama na grande, ó povo, o pé! Muita fuleraja aqui no programa As Melhores Pegadinhas O programa é o também de mais romeno Hoje o programa é o Salminha da Pipoca! Eu vou te pegar de verdade, eu vou dizer que ela está tocando fogo nos carros Ela está alterando, tocando fogo em carro Ela é conhecida como boca de fogão, que ela fala mal todo mundo É a boca de fogão, é teimando todo mundo Mais uma pegadinha do canal André Rolô, Pegadinhas Brasil Alô? Alô, é a Janiceia? É Dona Janiceia, eu sou o corpo de um bombeiro E estou ligando para a senhora a respeito de uma denúncia Que a senhora botou fogo no carro, é verdade? Botou o quê? Fogo Que fogo? Fogo no carro Mas que fogo? Que fogo? Porque eu não estou sabendo, que fogo é esse? Fogo, fogo, fire, né? De jogar gasolina, escamforço, acender Meu filho, aonde? Que eu não sei, aonde foi que foi botado esse fogo? Não foi nos carros, Dona Janiceia Meu filho, não sou eu não Se foi, se teve esse negócio Não é eu não Cacique foi, entendeu? Entendi, mas disseram que foi a senhora que tocou fogo Porque a senhora é a minha famosa boca de fogão, né? Ave Maria, foi, olha, não faça eu dizer não quem foi Olha, não ligue mais nunca aqui não, viu? Porque senão eu vou chamar a polícia pra cá Eu vou tocar fogo na sua boca de fogão, viu? Após toque na sua Tu teima boca de fogão Boca de fogão, deixa eu ser danada Ô, pancada de amostra Horrindo Boca de fogão Alô? Amigo, foi você, Janiceia, que tava tocando fogo no carro Tocando fogo no carro? Sim Qual é tocando fogo de carro, rapaz? Se você faz, sou de doido, não Cabeça ruim é essa sua, rapaz? Ah, então tava tocando fogo em boca de fogão Vai se arrombar, rapaz Cuidado pra não botar fogo na rodinha, viu? É Mas não tem mais Bota fogo na sua cara pra você sentir melhor Pegar de incendiado Quer que eu bote um litro de gasolina pra incendiar mais ainda? Bota na boca de fogão, cadê ela? Ainda? Tá nos c****, filho do cabrão Bicho é esse? É Não para, não para mais Uma ligação Fazer agora Vou ligar pra Magdalena Liga lá Vou ligar lá É o seguinte Eu vou ver que ela tá fazendo muita selfie com o defunto Chega perto do cachorro, fica batendo selfie Fazendo selfie, tirando foto É, com o céu, eu tiro uma foto de você mesmo Essas fotos que tu tira feio da tua cara é uma selfie Ai, ó Essa foto horrível Ela é a sapate do defunto Será aí? A sapate maior que eu peguei Alô? Alô, é o Magdalena? É D. Magdalena, a gente é coordenador aqui das redes sociais Administrador de grupo Aí a gente tá ligando que o pessoal tá reclamando de umas fotos Que a senhora tá publicando, né, postando Aí a gente diria que a senhora não botasse mais essas fotos, entendeu? Não, eu não tô colocando nada, não Mas tá no perfil da senhora na internet Tem a senhora fazendo selfie com pessoas mortas Não, e nem o taracone é redencial Eu não mexo com o celular E como tem essas selfies no perfil da senhora escrito Magdalena? Quem tiver usando meu nome, porque quer, mas eu mesmo não D. Magdalena, D. Magdalena, não foi a senhora mesmo, não? Negativo, moço Eu sei que traço o negócio sério Que quando eu disser uma coisa Pode escorrer até por Rio de Janeiro Eu não devo nada, não É verdade que a senhora tirou uma selfie Com sapato roubado de um defunto? Eu mesmo, não Eu sei que traço o negócio sério e me ofende É muito horrível Que invejoia Traço o negócio sério A gente na parte de fundo, tá com o outro Eu não vou, não, não vou nada Será, hein? Homem, homem Oi Oi Opa, chama a Magdalena, por favor Não, moço Você já tá incomodando até demais Tá incomodando é ela Diga ela que derrubou o sapato de defunto De quê? De defunto Ela não pegou o sapato de defunto? Vai tomar no c**** Pela da p**** De uma p**** Do recente, tá cabra? Seu sapato, a maior que teu p**** Aparece a sapato de defunto Só ligar pra tua mãe curta, sem vergonha Calma aí, aluno Olha, olha Olha, eu tô aqui Oi Oi, mamãe, eu vou ligar agora pra Edna Vem, Galá Eu vou ligar, eu vou dizer que a partir de agora Ela não vai mais pro dedo, tá suando direto pra não gastar Entendeu? Pra não tá fazendo esforço Cara, mas se eu tenho esforço, eu tenho que tomar banho Se não esforço, eu não tomo banho Olha ele Homem, homem, homem Vai lá em esforço Alô? Alô, você é Edna? Sou, sim Dona Edna, a gente é aqui da ONG, Planeta Água E a gente tá fazendo uma campanha Pra as pessoas não fazerem muito esforço E atividade física pra não esforçar Quem não suando, ela não precisa tomar banho E se precisar, o banho tem que ser a cada dois dias, entendeu? Oh, não sei não, viu? Mas, dona Edna, pelo banho do nosso globo Eu queria que mesmo no dia que a senhora fizesse atividade A senhora não tomasse banho Pode ser? Não, eu posso participar, sim Fazendo com que as pessoas economizem a água Agora, economizar deixando de fazer uma higiene Eu não acredito que isso seja uma economia E não tem porque, não tendo mesmo, tudo bem Aí se faz, pois é o jeito Mas tendo, não Mas a senhora deu uma palavra, o que eu ia fazer, não? Mas até então ninguém garantiu o que eu ia fazer ou não? Então eu vou botar aqui, dona Edna Tem que tomar banho pra tirar a caatinga das partes Eu gostaria que, antes que eu, você que fizesse isso Ah, pode, viu? Ai, a vilaria Só me agarra a vila e a dala, não Já pegou a vila, não, não Sou eu, carroça de boca, a senhora vai Alô? Queria falar com dona Edna? Fale Não, só com ela, sobre a campanha do banho Você pode participar? A campanha do banho de quem? De sua mãe, é? Não Se respeita, acaba safado Vai tomar banho já hoje? Você não tem o que fazer, não, hein? Toma banho? Cássio, o que fazer, que é melhor Ah, vai lhe dar Fale baixo o que? Teu vergonha E você, toma um banho? Só for banho de c**** de sua mãe, não Você tá fedendo mais que dedo de fumante Vai tomar no c**** de via seu corpo safado Vem aqui pra eu lhe cortar de bala, seu filho do c**** Eu quero que você pegue uma barra de sabão com sabugo E vá lavar o seu fedorento E é? É Bota, leva pra sua mãe lavar o c**** dela Daquela carroa safada, seu filho da c**** É, mãe é limpa, viu? Essa ela pode ser a raparinha da uma fuleira Seu cono, filho do cabronco Mãe toma banho toda semana, viu? Eu pra mim sua mãe é uma r**** E você é um viado Seu cono, safado, filho do c**** Vai lavar o churrasco pôrg Eu vou ligar aqui pra Angélica Liga lá Liga lá, a medida é toda Exato, homem Eu vou pedir pra ela ajudar no par Você disse que vinha ajudar Que agora não veio Tá aqui, assim, conseguir um par complicado, né, pessoal? Homem, homem, homem Alô Eu gostaria de falar com a dona Angélica Sou eu mesmo Dona Angélica, eu tô ligando pra senhora Porque a senhora ficou de ajudar aqui no par Tá aí não apareceu E tá todo mundo desesperado, entendeu? Ajudar em quê? Ajudar no par Que a senhora não disse que ia vir pra cá? Eu, pai, eu não tô sabendo de nada, não O que é isso aí, não Mas, mãe, e agora? O que é que a gente faz? É, não sei de nada, não, né, correto Tô por falta disso aí Mas, véi, que ela é parente sua E tu nem pra ajudar no parto Pois, diga o nome dela Ela disse que a sua parente Tem até a mesma feição da senhora Quem é ela, pelo amor de Deus? Que não é uma vaca Que tá aqui pra ter bezerro E é tua parente Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer, não Quem não tem é a senhora Que não vem ajudar no parto da sua tia Não é a tua mãe, não Filho da p*** Olha Eu vou dar parte de você Porque eu já peguei seu nome aqui no telefone, viu? Mas, Paulo Bezerra É a tua cara, só tem orelha Ah, peguei seu nome aqui, viu? Cê tá pensando que o telefone não tem o... Corre de pegar o nome? Respeita a gestante Respeita o quê? A vaca Cê não tem o que fazer, não? Pra tá incomodando o povo nas casas, não? Mas quem tá nos pulambando é vocês Ora, mas se eu... E como você tá com essa merda? Não tá falando com o velho que eu tô parteira Cê não tem o que fazer, não? Pra procurar o outro meio de vida Meu amigo, meu de Deus, já botou a cabeça aí Pô, deixa eu morrer É Que eu não tenho nada a ver com ninguém, não Tem sim A vaca tá dizendo que você é o pai Ai, toma no seu p*** Seu filha da p*** Eu, sua vaca é mãe de família, viu? Vou ligar pra polícia, viu? Seu marido também tem parte nesse bezerro? Então, de novo aqui, ó Cês vão pagar o plano de saúde dessa vaca? Carnice, a gente vai ligar já já pra polícia, viu? Acho que tem seu número aqui bem bonzinho Não lido não, viu? Tá tudo pro inferno E a vaca A gente vai ligar, viu? É que macudinho Alô? 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 É Penha? Sim Tudo bem, Penha? Tudo bem Dona Penha, nós temos aqui do Mutucas do Asfalto E a gente faz parte dessa organização não governamental Onde a gente sai mundo afora Divulgando o prazer que é da moto Sem lenço, sem documento Com o vento batendo em nossos cabelos A gente quer saber sua opinião A senhora que é de 30 é motociclista Já passou do Globo da Morte A senhora que tem experiência com a motocicleta O que a senhora tem a dizer pra gente do Mutucas do Asfalto? Não, eu nunca subi numa moto Não? Não Pois foi Pois tem dizendo aqui que a senhora Que a senhora ficou conhecida como a motocicleta A senhora dá camisola Que a senhora dava de camisola e na contramão Pra ter mais emoção Mãe É gozação, meu filho Não era a senhora? Não trabalhava numa funerária Que puxava os defuntos numa moto, não era? Meu filho, eu nunca montei numa moto Será, hein? Eu tô lhe dizendo É um rapaz que Com a história que tem o meu nome lá Ah, que eu fui motociclista de 30, de 13 anos Eu já fui esterilizando tudo Perguntou se eu ainda tenho alguma coisa Diga, eu nunca montei numa moto Alô Opa Qual o problema, senhor? Opa, excelência É porque eu tava falando aí com a dona Penha É porque a gente aqui do Mutucas do Asfalto E a gente tem ela como uma referência, né? Porque ela já foi do Globo da Morte Já dá cavalo de pau Fazia manobra nas motos, né? Ela não anda, nunca andou de moto Não sabe o que é moto E eu vou te falar Eu não tenho tempo de responder também aqui Eu moro... Tô chegando pra morar aqui Não tem muito tempo Não sei como é que é o costume da região, não Não, mas eu sei Me dá 15 minutos Você é motociclista? Não, eu já andei de moto Mas faz muitos anos Não ando mais de moto, não O senhor acha que é moto sem gasolina? Trás felicidade Amigo, é o seguinte Vou desligar, não tem tempo não, viu? Tá, até logo Amigão, o senhor tá estressado O que é isso? Não sou motoqueira, eu estresse Tô, porque eu não tenho tempo Eu falei pra você, meu jovem Eu não tenho tempo, tô trabalhando aqui Não tem tempo de atender a sua pesquisa Você procura na lista outras pessoas Que aqui tem Você faz sua pesquisa Amigo, tá vendo aí? A foto que a moto tá lhe fazendo Mostra a liberdade, a aventura Você já tá aí alterado de novo Ah, pois já tô alterado Vou desligar de novo, desliguei Não se vá Alô? Opa, é Dona Penha, está? Olha, é o mesmo rapaz que ligou agora há pouco Obrigado pelo rapaz, é eu mesmo Olha, moço Obrigado novamente pelo moço Eu tá sendo um pouco insistente É a terceira pessoa e eu estou sendo educado com você É, mas não estão sendo educados comigo aí não, viu? Fez sua pesquisa? Fiz Moço Essa palavra, persona não grata, você não entende? Não, traduza, por favor Vá tomar no seu c***, entendeu? Ah, agora entendi, mas eu não vou não O que é ainda? Alô, é o Rújo Rújo aí, viu? Olha, aqui em casa tem bina, viu? Ainda bem que tem, aproveita o lito pra mim Eu vou denunciar você agora a delegacia, viu? Fácil não, deixa o delegado dormir, homem Diga aí Aí Opa Diga Rapaz Sou eu, se identifica aí Não, se identifica você, que eu sou o FBI Tá gravado o telefone Como é? Ah, vai dela aí, deixa eu falar com o Penha desse Rapaz Rapaz não, viu? Rapaz não o que? Fala baixo, seu p*** Fala baixo você Seu c*** Você não sabe nem o que está falando E você não sabe nem o que está falando aqui também, hein? Eu sou mototaxi, doido Mototaxi é o c***, tá ligado? Não, está desligada a moto aqui Eu vou, eu tenho o chaco já gravado, certo? Oi Opa Eu já estou indo pra delegacia, seu nome está registrado no Bina Pois pode perguntar essa Bina, eu sou mototaxi Que porra de mototaxi o que, rapaz? Respeito Respeito o que, seu p***? Você já está com o delegado que está aqui de lado, viu? Olha, demora as coisas aqui, ele está aqui Meu amigo Opa, quem você está falando, hein? Sou eu, não vou lhe dizer meu nome, não Você Seu número já está aqui, você vai se lascar todinho pelo que você está fazendo, você está ligado? Estou não, não estou entendendo aí porque elas estão ligando pra mim, me esculambando Ninguém está ligando pra você não, seu c*** safado Estão ligando sim, queriam fazer uma mudança na minha mototaxi Seu fresco Aí é onde você se engana Se você for na minha moto, você senta na minha cana Vai no meu colo Você dá muito é o c*** Sabe o que é o c***? Você dá muito é ele Vai, vai Vai, vai Brigadinha, tu não são Brigadinha, tu não são Ô, 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 o mencione, eu digo força Liga lá Liga lá, quem perguntou por você foi, é Luísio Quem é essa, Luísio? O cabeça raché de pescoço liso Eu vou ligar para a minha, a bigodinha, sabe? Ela tem um bigode lá que eu tenho, quando você deixa aquele bigode de espanhol Eu vou dizer que ela vai ganhar c*** reais pra ficar doente Vai botar uma vacina nessa sarampo, que ela tá falando Homem, 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 homem Alô Eu queria falar com a minha Quem tá falando, quem é? A minha que tá falando, é? É Dona minha, a gente é aqui da ONG, Cobaias Forever E a senhora fez a inscrição aqui, é a primeira da lista Mas eu fiz inscrição de quê? Dona minha, a senhora tá inscrita aqui no projeto que a gente paga cem reais pra cada cidadona Pra ela tomar algumas vacinas pra testar se dá resultado, sabe? Tipo cobaia Não, eu não, eu não fiz isso não Não? Não? Não, eu não fiz não Ah, porque a senhora tá inscrita aqui pra gente testar na senhora o sarampo, a catapora, a rubeula Que a gente queria ver que dia a senhora podia vir É, mas eu não fiz não, fizeram meu nome, mas eu não fiz não Aqui não andou ninguém pra fazer isso, eu não fiz Mas por que, Dona minha, a senhora não quer fazer? Tá com medo, é? Ah, eu não vou fazer isso, que eu não sei o que é, eu mesmo não fiz não Mas a senhora não queria ganhar esse dinheiro pra ser cobaia e tomar essa vacina? Não, 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 foi eu não, então foi falsificatão, porque não foi eu não E fizeram, eu não sei nem como foi, se anda na casa, aqui não andou ninguém, ninguém ligou pra mim Eu não fiz isso não A senhora não queria também, a partir de B, a gente disse, não, vamos pôr uma mais fraca, vamos botar a catapora Não, pois não foi eu não, pois Cássio, ou alguém fez o meu nome, ou mentira, não foi, eu não fiz Eu não fiz não Será, hein? Eu não fiz não Pronto, Dona minha, vamos fazer o seguinte, no lugar de cem reais, a gente paga a senhora só oitenta E vamos testar na senhora a doença da dengue Não, não vou testar nada Por que? Eu só quero a dar dengue, quando ela for de verdade, que vinha pra dar em todo mundo E nem a dar, a dar gripe, aí eu, eu faço, mas assim eu não faço não Mas minha Eu não fiz pra teste não Pois então deixou aplicar um injeção, pra não nascer mais bigode em você Aplique minha c****, aplique a sua mãe, seu vagabundo, sem vergonha É isso, meu vagabundo Que estresse é esse? Mamãe, ela mandou aplicar no negócio a senhora, não foi? Será que tem agulha pra isso? Depende da agulha, né? Se a agulha for boa É por isso que eu não vou ligar de novo, não Aplique minha c****, não é doença, sem conta, muito melhor, né? Ela disse que é pegada, hein, que eu não fiz É a dengue Mais uma pegadinha do canal André Manu, pegadinhas Brasil Alô Ei, tu parece um sargento com esse bigode Meu telefone tem identificador de chamada e eu vou mostrar pra polícia que passa aqui todo dia Você aplicou injeção nesse bigode? Aplique na sua mãe, seu vagabundo, sem vergonha Você vai aplicar nessa barba Aplique na sua mãe Nessa injeção é pra seu bigode Pra sua mãe Seu bigode parece uma sobrancelha Ah, pica tarde, o nome tá ficando aqui, tá bom? Onde é que é o aplicacinho, já, senhor? O que é que a tua Hó? Enjeção é pra sua mãe Que Meu É Igual um sargento na minha Alô? Ô, tô indo aí aplicar a injeção, viu? Pra aplicar em quem? Pra aplicar no bigodinho das minhas e na sua costeleta. Ai, trabalhar, ragabundo sem vergonha. Ragabundo ou não? Ragabundo sem vergonha, vai procurar emprego que é melhor. Mior do que o seu bigodinho. Não vai trabalhar, ragabundo. Pois não liga mais pra mim atrás de seus cobaias, viu? Eu não liguei pra ninguém. Liga? Viado sem vergonha. São homens, viu? Viado sem vergonha. Faz favor de tu não ligar pra casa, que aqui não é casa de **** não, viu? Casa de bigodinho, fala embaixo, viu? Fala embaixo não, eu falo alto, que a casa que manda aqui é eu, é minha casa. Eu não vou atender a ligação de ragabundo sem vergonha. Eu vou aplicar a injeção no lugar de vocês que tá muito desvilhado. Ai, toma no **** que é sem vergonha. É no maracujá. É o seguinte, eu vou ligar agora pra Constância. Ela tá com a lombriga até uma monstra. Eu vou dizer que ela cria destimações e não quer matar a lombriga, né? É quem ri, é o cara. Vem conçando o rosenido. Oi? Opa, tudo bom? Tudo bem. É dona Constância? É. Ô dona Constância, eu sou da área de saúde, da parte de verme. É que a senhora tá criando uma lombriga e tava se queixando que ela não tá comendo, né? Não, não foi eu não. Não foi eu não. Não se esqueça de nada, não. Mas a senhora não disse que tava com problema com a lombriga, que ela tava um pouco anêmica? Não, eu não. Não foi eu não. A gente achou estranho, dona Constância, porque aqui a senhora tava dizendo à chuveira que não queria matar a lombriga. Oxe, eu não sei disso, não. Nunca ouvi falar nisso, não, aqui. Mas a senhora não cria essa lombriga, né? Eu crio? Sim. Não. Ah, eu tô ligando para entrar a senhora, dona Constância, que a senhora não coma barro, essas coisas, terra, não, que as lombriga de hoje em dia só se alimenta de comida mesmo. Não, eu nunca ouvi falar nisso aqui, não, mas nem disso eu tô sabendo. A senhora sabe quantos metros tem essa lombriga? Não, não, essas... Oi? Essa história eu não conheço ela não, viu? Tchau. E por que a senhora ligou se queixando, dizendo que tava preocupada, que essa lombriga não tava comendo, não tava se alimentando mais? Eu não sei o que é isso não, essa história que você tava me perguntando, eu não sei nem de onde é essa. E a gente também quer saber de onde ver essa lombriga. A senhora pegou esse véio, não é onde? Não, eu não quero saber dessa história não, é muito estranha. A senhora também tem juizade solitária? Não, eu não. Ah, mas a senhora garante, né? Garante que eu tô no médico todo mês. Se a senhora quiser, pode comer semente vira imune, abóbora, seco, ou então semente de mamão, pra botar verme pra fora, viu? Eu não tenho esse problema aqui não, eu tenho médico, eu vou no médico sempre, nunca apareceu isso. Eu vou mandar um médico aí, ver o tamanho do seu busto, pra ver se tem espaço pra lombriga. Não, não, não precisa não, porque aqui não tem essa doença não. É porque a senhora tá achando que é doença, né? É, e grande, amore! Como assim? É, doença grande, que precisa ter uma vigilância vir me vigiar, não, quer saber disso não. Ah, pela experiência da gente com verme, a gente acha que a senhora sentou nua no chão, E essa verme entrou na senhora pelo bufante. Entrou no sudo seu. Aí. Funtiu pelo bufante. Acho que ela entra, ela é muito perigosa. Vou embora e vou embora e não, já deve o bom, também é leite para baixo. Leite, é bicho, nó maior de 10 a leite, é. Pode tirar não, que ela sai do marido. Ah, menino, vem, fica sentado no chão da oxiúra ou uma corteira na boca da cortinha. Não vou nem agora, não vou nem... Vai se ver muito isso, caniça! Instrumento brilhante Oi? Candice, a ligação caiu Oi, você quer me dizer quem é você? A senhora faz uma feira pra aquela lombriga O que você quer com a lombriga de ninguém? A sua lombriga tá no seu tubo de imagem? Tá no p*** seu! Não acredito que tu botou uma bacia de leite no chão, tu já tinha lombriga já? Oi, essa é a sua história que eu nem lhe conheço, nem quero saber quem é você. Nem eu quero saber, você tem lombriga. Acho que tem no p*** e no p*** de tua mãe, de tuas filhas. A gente tem um supostado de rapadura pra botar nela. É, bota então é no p*** de tua mãe, de tua filha, se tu tiver mulher com capacidade de te ver. No p*** de tua mãe. Toda arregaçada pode ser que ela esteja, tá bom cara? Cara não, me respeite. É? Pois quem tem respeito, primeiro se dá o respeito, tá bom? Eu vou aplicar uma injeção na arregada dela. Vai aplicar essa injeção no p*** de tua mãe, viu? É, mãe é idosa. Ela é idosa? É. A minha também é, tá camarada? Só que quem tá precisando essa injeção no p*** é sua mãe e na sua língua, tá? Vai coçar o rosenino, tá cheio de vermes. A minha também é, camarada. Coçar o rosenino. O Brasil para, olhou pro lado, tiver alguém rindo, tá no trabalho, tá no trânsito, é doido ou tá ouvindo a moção? Minha porra! Esse quadro o pessoal gosta, diz que eu faço, é a linha cruzada. Eu ligo pra duas pessoas mesmo, primeiro ligo pra uma, eu vou ligar agora pra Joana e pra Carla. Quando eu ligar pra Joana, eu digo que, ói, Carla disse, cê tava falando de mim, seu Deus. Aí eu desligo e depois eu ligo pra Carla, só aí Joana disse, sei o que, sei o que, cê tava falando de mim. O senhor criou uma enronha. Aí depois eu faço arengo, moído, fuau, fuxico e boto as duas na linha pelas arengares. Obrigado. Vai dar o nome de linha cruzada. É, o apelido de Carla, segundo que eu vou ligar em vareta. Vou ligar primeiro pra Joana. Vou ligar lá. Vou ligar lá. Que que é a minha opinião? É a minha opinião. É a minha opinião. Eu te chamo... Alô? Ô, 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 ô. Alô? Ô, 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 ô. Alô? Fala. É Jojo, ó... É Joana. Sim, diga. Ó, eu vou lá dizer que eu não tenho tempo a perder, não, viu, que eu vier dizer que você, Joana, tá falando de mim, falando da minha pessoa, já vieram duas pessoas. Não foi só uma, não, dizer isso aí? Quem? Você que tá falando de mim em todo canto que chega. Que conversa é essa? Quem é você? Não, o senhor sabe, o que o senhor viu falando em mim é nos cantizenas, nas esquinas, quando vai em padaria, e é umas conversas muito salientes, tem até negócio de moralidade no mundo. Um vez é essa, sai pra lá, rapaz, ô gente. Ah, ah, Jônia, pois eu tô ligando pra senhora por consideração, que se fosse outra pessoa com o que você anda dizendo de mim, eu já ia tomar outras provas. Eu sei quem é você. Não sabe e fala de mim. Ô, se eu não conheço você não, rapaz, por favor, quem é que está falando? Não, não está falando não, Jônia, a pessoa já veio pra mim, eu já escutei o povo falando, já dizendo, eu já escutei tudo, fiquei muito chateado de ter escutado. Escutar o quê? O que foi que você escutou? Porque eu não liguei em telinho, o senhor pegou em telefone agora. E outra coisa, Jônia, a pessoa que diz que você tá falando de mim, sei o quê, falando mais, sei o quê, sei o quê, disse que eu falo até por telefone, ligando pra falar de mim. Ah, pode ser alguém que passou troca pra você, porque eu mesmo da minha casa e meu telefone não. Felizmente. Ah, Jônia, mas você disse que nervou, eu sei que não falou e porque você tá brava, aí por quê? Não, eu fico brava e nervosa, porque eu não sou mulher de agravar ninguém, eu não vivo falando em telefone agravando ninguém, nem A e nem B, sou dona da minha casa, eu provo com minha vizinhança, está ouvindo? Então, pai, Jônia, eu tô assim muito triste, que a pessoa que disse, eu confiei que ela é uma amiga sua, lhe conhece, e ela disse que você falou mal de mim. Ah, pois é, foi porque essa não passa de fé, vergonha, fofoqueira, essa que anda levando história das casas, que aqui as mulheres das carros, ninguém diz pela calçada. Ah, mas ela disse que você me conhece mesmo, que até das minhas partes você falou, dizendo, ah, eu conheço demais, sou filho. Puxa, eu não conheço você não, rapaz, tchau. Ah, tá rendendo aí como falou, o senhor querendo ajudar. Eu vou fazer o seguinte, você vê que ela pegou, ah, eu vou lhe ter agora pra Carla, que é outra, eu vou dizer que ela tá falando de mim, sei o que, sei o que, pra dizer que foi, Rona. Depois mistura as duas. Alô, alô, quem é? Você gostaria de falar com quem? É da casa, é de Carla? Isso. Ei, Carla, eu vou lá dizer que eu não guardo segredo, eu não sou nem baú. Tem uma pessoa que tá dizendo, uma mulher, que você tá falando mal de mim, é verdade isso aí, é? Quem é que tá falando? Eu não sei. Não é Jorjão? Eu não sei lá quem é Jorjão. Ah, mas na hora de falar, tu sabe, né, porque a pessoa disse que você ficou falando de mim, e se fala de mim umas coisas assim, particular, que você me conhece. Vem cá, eu quero saber quem é que tá falando, porque eu não, eu não sei o que é que tá falando. Não, peraí, Carla, deixa eu explicar, porque eu tô muito magoado com essa história, e a pessoa chegar nos meus ouvidos, lidar, dizendo, não, o que você tá falando, tem cara de não sei o que, onde chega, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu queria saber, o que foi que eu fiz a você, peço a sua amiga, dizer que você tava falando mal de mim. O que foi, eu maltratei, eu disse alguma coisa de você, que você ficou com raiva. Não, porque eu nem sei o que é que tá falando, pra mim você não fez nada, porque eu nem sei o que, eu não sei nem com quem eu tô falando. E por que ela disse que você tava falando de mim o tempo todinho? Oxe, agora deu bom, pronto. Eu não sei nem o que é que tá falando, dizendo que eu falei umas coisas com ele, sei lá, que fala, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá o que é que tá falando. Não. Não, Carla, é pra gente passar ali, porque eu queria, se falou, eu queria que falasse, né, cara, porque uma pessoa disse, uma mulher, que você tinha falado, eu queria saber, por que é que você tinha falado mal da minha pessoa. Não, mas como é que eu vou falar, se eu nem conheço você, como é que eu falei da sua vida, se eu não sei nem com quem eu tô falando? Não, boa, agora é que eu não sei, eu nem lhe conheço, como é que eu vou falar de uma pessoa que eu nem conheço, que eu não sei nem com quem, eu falei a quem, me diga quem foi a pessoa. Não, porque é a pessoa que disse, eu só acreditei que é uma pessoa que é sua amiga, você tem confiança nela, aí quando ela disse que você, não, porque ela tá dizendo, diga ninguém, não, se essa pessoa é amiga de Carla, tem confiança e tá dizendo isso, é porque Carla falou mesmo de tudo. Pronto, pois, me fale que eu chamo a pessoa e vai dizendo a sua frente na minha, agora se eu não falei nada, eu vou botar pra frente. É, mas ela disse, eu tinha falado, se não tiver, quando fica cara a cara, aí fica provado, né? Pronto, é, eu não vou estar no meio de confusão, sem eu ter falado nada, que eu não tô sabendo de nada, eu não sei nem quem é que tá falando. Pois é, porque eu fico assim Carla, porque é chato, né, a pessoa falando da vida, fala da minha mulher, que só compra crediado, que eu tô confiado, que não pede, que eu tenho um filho que leva assim, isso aí não é bom a pessoa que tá escutando esse tipo de coisa, né? Foi, diga, dá pra mim dizer quem é, por favor? Pronto, ela, pra acabar com essa confusão, que eu não tenho tempo pra perder, eu vou lutar pra pessoa que diz que é sua amiga, vou botar ela na linha pra perguntar onde foi que você falou, ou quando foi, e pra ela dizer se é verdade essa história. Pronto, tá bom, porque eu tô inocente aqui sem saber de nada, tô voando. É, pra você ver, ela disse que é sua amiga e disse que você tinha falado isso tudinho da minha vida. É, tô voando aqui, eu não sei nem o que é que tá rolando. Pô Carla, eu vou ligar pra ela, e eu ligo já pra dizer pra gente esclarecer essa história de fuxico, viu? Pronto, tá certo, pode ligar, ou então pode vir pessoalmente, viu? Tá bom, tá, tchau. Pronto, eu já fiz a enronha, o fuxico. A enronha tá gerada. Pronto, já uma disse uma coisa, a outra disse que é assim pra você fazer o fuar. Ela encreta de graça. De como? É, agora eu vou ligar de novo pra Joana, primeiro, eu tô de setenta, não sei o que, e depois em seguida eu ligo pra Carla, que eu também disse que ela tinha falado de setenta, e bota as duas pra erengar. Pelo jeito, as duas são foco, cara mesmo. Elas são colegas? Elas são colegas? Não, é, tem um falamado até o duzento, né? Homem. 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 Alô? Ô, Joana, olha, é o seguinte, eu falei lá com a menina, com a sua amiga, ela garantiu que foi você mesmo que falou mal de mim. Rapaz, a menina falou, olha, a menina falou aqui pra mim, ela, ela notou, ela gravou tudo em essa ligação, tá ouvindo? Tô, mas você não tem que dizer pra mim não, Joana, você tem que dizer pra ela. Diga o que eu falo pra ela. Peraí, deixa eu ligar pra ela, só um pouquinho, peraí, não sai daí não, peraí. Alô? Carla? Oi. Oi, Carla, mulher, disse que tem prova que você falou de mim, ela tá aqui, viu? Que mulher? Quem é essa mulher, hein? Ela disse que mora na sua rua e jurou de pé junto que eu ouviu você falando mal da minha vida. Pronto, pois hoje à noite, quando eu for embora, eu vou passar na casa dela e ela vai me explicar essa história. Onde foi que eu passei falando da sua vida, que eu nem sei quem é você. Pois faz com ela pro telefone. Não, eu não vou ligar porque eu não tenho o número dela, sabe? Porque eu não tenho nem contato com ela. Não, já lidei pra ela, ela tá aqui na linha já. Pronto, pode falar que ela é, por favor? Peraí, só um pouquinho, faz com ela, vai. Alô? Por favor, quem é que está falando? Quem é que tá falando? Eu não sei. Meu, rapaz, eu não lhe conheço, não sei quem é você. Eu sou mulher, dona da minha casa, do meu trabalho. Tá ouvindo agora, se você está passando trote pra mim... Tá bom, porque ninguém fala nada pro telefone, você até vem falar pessoalmente. Eu não sou mulher que tá batendo papo pro telefone, eu gosto de falar pessoalmente, cara a cara. Que conversa é essa, rapaz? Ou se eu sei quem é você, eu aqui não agravo ninguém, eu falo mal de ninguém, que é isso? Porra, deu bom, agora arrumei, viu? Eu tô achando que isso é um trote, eu não sou mulher que tá brincando pro telefone, eu que eu tenho o que fazer, viu? Mas, rapaz, você conversa, rapaz. Ó, se você não tem o que fazer, eu tenho o que fazer, viu? Que conversa da poxa é essa, hein? E se quiser, nós vamos pra delegacia pra botar essa história pra frente, viu? Que eu não sou mulher que tá brincando, não. Eu não sou mulher desse tipo, não. Você não sabe com quem está falando. Esse telefone tem vindo, esse número eu vou entregar ele à polícia e vou saber quem é que tá ligando pra mim. E você, de onde é? Você é? É, vem cá, você pode vir aqui pessoalmente falar comigo? Olha, por favor, você mude sua conversa pra onde você quiser, menos pra minha casa, porque... pra o meu telefone. Porque se meu escorso saber de uma coisa dessas, ele não vai gostar. Porque eu não agradei você, eu não falei de você, eu não sei quem é você, nem conheço, nem quero, nem desejo conhecimento. Então pronto, então pronto, então pare de passar trote pra mim. Porque eu não sou mulher que tá brincando, que tá passando trote, não. Viu? Eu tenho o que fazer. Eu tô deixando meu trabalho pra tá atendendo seu telefone. Ô, ô, Carla, assim não levou mais não, o Johnny desligou, mas pelo timbre da voz eu acreditei nela, viu? Não, porque eu não... Meu filho, pra você falar, ela tem que ter prova que eu falei da sua vida. Manda ela trazer a prova pra mim. Mas ela tem prova. Ela disse que você falou de mim, ela disse, sabe o que? Ela disse, ai, quando o Carla falar mais de você, da sua vida, da sua família, você chega lá e diz assim, Deus te fala de mim, sua vareta. Após eu não sei nem quem é, a vareta só funciona. Eu sou o filho da... Ei, sim! Calma, jaula! Tá vendo aí, rapaz? A pessoa, uma não conhecia a outra. Deixa eu ligar aqui, Carla, que é vareta e vê se ela tem. Que eu confiei mais em Joana na outra vez. Eu não tô confiando em nenhuma. Cara, fica ligado pra mim, por favor. Ah, tá vendo como cê fala mal de mim? Olha, se eu tô falando alguma coisa, eu vou salvar esse número, porque eu não tô brincando pro telefone não, eu tô falando sério. Ah, cê tá vendo aí, cê tá falando mal de mim da minha vida, de novo? Mas você tá ligando pra mim e tá falando uma coisa que eu não fiz. E porque cê tá me esculambando, fala de mim, ainda fica me esculambando, deixa que falar de mim. Uma coisa que eu não fiz, eu não fiz isso, eu não conheço você, eu não sei nem onde você é. E hoje a noite eu vou falar com ela sobre esse assunto. Ah, tá pronto, eu sou de trote e bem que eu sou vítima e eu não aguento mais cê falando de mim não, porque eu não tenho nada a ver com isso aí não. Então pronto, então pronto, então para de passar trote pra mim, porque eu não sou mulher que tá brincando de estar passando trote não. Tá certo, você pode deixar, viu vareta? Aí não é, senhora? Você não parar de falar maldinha, eu vou ligar pra sua amiga e dizer onde é que tá vareta. Para dentro do chão, seu filho da... Vareta! Pente numa pegada de hora! Que a minha opinião! É milhão não, tá vendo como ela quer falar de mim? Parece a tua rua, né mamãe? Pai, povo brito, carufo Chico, viu que é que tá chamando do varelo! Fala, 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 cê tá ligando pra minha esposa. Oi, 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 peraí, parou, parou aí a brincadeira, viu? Parou o c****** aí, por que cê tá ligando? Não, não sei o que tá ligando não. Carla que ligou pra mim, ficou tirando liberdade, falando de intimidade. Ela não ligou não, mas não. Cê se liga na sua vida, é que ela não ligou pra você não. É você que tá ligando pra ela. Não, pai, desculpe, mas cê não tá sabendo da história o que que aconteceu entre a gente. Eu tô notando que cê tá nervoso, viu? Que nervoso c****** aí, mas não, oxe. Não, pai, vamos ter calma, por que ela que ligou pra mim, falando da minha vida, tá entendendo? Ela não ligou não, que ligou só pra você. É você que tá ligando pra ela. Que brincadeira de mau gosto é essa? Ai, ai, vamos ter calma, não grite, tá ouvindo? Que não grite não, c****** rapaz, oxe. Não, pera aí, cê não tá sabendo nem o que que tá acontecendo, é coisa muito séria. Sim, e por que cê tá ligando pra ela? Ai, ai, eu tô aqui assim trabalhando, não podia nem tá conversando com você. Eu trabalho em telemática, eu tenho todo dia usando telefone e ela ligou, Carla. Ficou ligando pra mim o tempo todo e até eu atender, eu pensei até que era um troto. Acho que ela passou um troto pra mim, tá entendendo? Ela, ah, é muito bonito, ela passou um troto pra você ser trabalhando pra atender, foi? Foi. Ai, eu queria até dizer pra ela baixo. Cê sabe que mulher quando tá enganada, ela fica assim com essa conversa. Mas, pedido amigo, acredita em mim. Eu vou deixar ele acreditar na minha esposa pra acreditar no malandro, é? Não, malandro não. Ah, velho, pois, se tu ligar mais uma vez, velho, tu vai te arrepender. Tá ligado, não tá? Eu tô aqui trabalhando pra ser trabalhadeira aqui no meu serviço. Podia tá roubando, matando, traficando. Eu tô trabalhando e ela que fica ligando pra mim, passou um troto. Você tá ligando um monte de número, cê já ligou várias vezes. Não só foi desse número, não. E tá registrado toda uma chamada aqui do seu celular. Rapaz, pedido amigo, não faça nada não, que eu posso até perder o meu emprego. Pode perder o emprego? Pode perder o emprego é porque eu não lhe conheço, senão cê ia perder até a sua vida. Não quer isso, faz isso não. Ela ligou pra mim, cara. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Quer isso não, mamão? Cê tá ligando pra ela e fica esculambando a ela. Tô esculambando não, rapaz. Eu queria até lhe perguntar uma coisa, se eu respondesse com seriedade. Assim, só pra gente. Ela é vareta, é? Vareta? Sim. Vareta do outro seu c**o. É isso. Vareta do outro seu c**o. Vareta do outro seu c**o.